Salve galera ligada aqui no Pop Bola, começando mais um plantão do Pop Bola. A notícia é a seguinte, a TV Globo vai apelar para o BBB para tentar roubar a audiência do SBT na final da Taça Libertadores da América. Roda a vinheta aí que eu vou contar essa história para vocês. Pop Bola! É apelar para o BBB, mas como é que os caras vão fazer? Segundo informações, a Globo vai tocar o tal do Big Fone exatamente no horário da partida. Enquanto o SBT está transmitindo o jogo, a Globo bota o Big Fone, porque nesse momento a Globo vai estar transmitindo o caldeirão do Hulk, enquanto o SBT vai estar iniciando a final da Libertadores. Além do SBT, quem não quiser assistir no SBT, não tiver saco para o SBT, a Fox também vai transmitir a final da Libertadores. Então tem Big Fone de um lado e tem Palmeiras e Santos de outro. E a Comebol confirmou hoje que a decisão será transmitida para 191 países pela primeira vez na história. É um recorde, né? Além disso, a partida vai ser exibida em voos comerciais, em cruzeiros também. Quem estiver em alto mar vai assistir o jogo. Alguns ídolos do Santos estarão presentes no Maraca. Por exemplo, o Pepe, o Lima, o Clodoaldo, que é o Curiol, o Edu, já o Pelé e o Dorval foram convidados, mas não vão poder comparecer, vão mandar familiares aí para acompanhar o jogo no Maracanã. O Santos já está aqui no Rio de Janeiro, fez um treinamento lá no CT Carlos Castilho do Fluminense. O elenco do Palmeiras chegou agora há pouco aqui no Rio de Janeiro. A delegação deixou o aeroporto de Guarulhos sob o apoio de dezenas de torcedores. Então, os palmeirenses animados aí para tentar o big campeonato. Então, sabadão tem o duelo. De um lado, Big Fone na Globo e do outro lado tem Palmeiras e Santos no SBT. Comenta aí, vai assistir o quê? A gente volta amanhã com mais um Plantão Pop Bola. Saudações, aquele abraço.